Este é o dia maior, não podia ser melhor, com os amigos a ajudar. Temos a ficar sozinho, colocando um palitinho, para a rua ter de cantar. Quando me vejo a própria ideia, convivemos com a alegria, para nos irmos surpreender. Temos a ficar sozinho, colocando um palitinho, para nos irmos surpreender. A matança não se faz, porque como andar para trás, saem o trabalho das mulheres. É preciso agradar, e nada deve refilar, nem a mão para as mulheres. Quando me vejo a própria ideia, convivemos com a alegria, para nos irmos surpreender. A mulher não tem horário, mas ganha um bom salário, para o trabalho fazer. Paz em almoço e jantar, e tem noites para lavar, não precisem esquecer. Quando me vejo a qualquer ideia, convivemos com a alegria, para nos irmos surpreender. Paz em almoço e jantar, com a alegria, para nos irmos surpreender. Paz em almoço e jantar, com a alegria, com a alegria, para nos irmos surpreender. Paz em almoço e jantar, com a alegria, para nos irmos surpreender. Por almoço e jantar, com a alegria, com a alegria, para nos irmos surpreender. O dono é boa pessoa, se der uma vida boa, pode dar para animar Vá a norma pelo programa, se vai dar para ir para a cama, a coisa de ser verdade Guardou-me da companhia, conviveu com alegria, dá um dia em seu prazer Foram bem do coração, se é boa a emoção, aí parece que vamos ver Essa é boa a animação, da cruz da monadão, até lá para a lumear Não sei como é que vai ser, com as pernas a tremer, se vou conseguir andar Quando me da companhia, conviveu com alegria, dá um dia em seu prazer Foram bem do coração, se é boa a animação, aí parece que vamos ver Isto é uma brincadeira, até pode ser a janela, basta vamos acontecer Eu já vi este cinema, e não tenho problema, se eu não sei a ver Quanto ao meio da companhia, conviveu com alegria, dá um dia em seu prazer Foram bem do coração, se é boa a animação, agora é que vamos ver Agora vamos descobrir, o nome de ninguém ali, é porque não teve graça Pois eu já fiz o que pude, o que importa é a saúde, e é assim o que passa Quanto ao meio da companhia, conviveu com alegria, dá um dia em seu prazer Foram bem do coração, se é boa a animação, aí parece que vamos ver Quanto ao meio da companhia, conviveu com alegria, dá um dia em seu prazer Foram bem do coração, se é boa a animação, aí parece que vamos ver Ó quem bebe para esquecer, ó e ó vai Há quem bebe para recordar, ó e ó vai De cana, de chela, de bê, Ó e ao bai, Pê por do vinho, bê, 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 bê. Que a uniria, que a uniria, É sempre me agado, A uniria de guia, É sempre consulada. Que a uniria, que a uniria, É sempre me agada, A uniria de guia, É sempre consulada. Ai, que grande, bê, bê, Ó e ao bai, Dá bem para perceber, Ó e ao bai, Mas mesmo dessa maneira, Ó e ao bai, Ele não para de beber. Que a uniria, que a uniria, É sempre me agada, A uniria de guia, É sempre consulada. Que a uniria, que a uniria, É sempre me agada, A uniria de guia, É sempre consulada. Que a uniria, É sempre me agada, Ó e ao bai, Isso é minha, O veria, Ó e ao bai, Vocês que a uniria, É sempre consulada. Ó e ao bai, Que a uniria, É sempre me agada, A uniria de guia, É sempre consulada. É sumo grande, O veria, Ó e ao bai, Nunca vi ninguém igual, Ó e ao bai, Até parece um parol, Ó e ao bai, A uniria da luta, A uniria de guia, É sempre me agada, A uniria de guia, É sempre me agada, P along, A uniria de guia, É sempre me agada, A uniria de guia, É sempre consulada. Há quem gosta de beber, o mal na casa alheia Se tivesse alguém a beber, falava de outra maneira Que a alegria, a alegria anda sempre enviagado Andou em uma alegria, anda sempre consolado Que a alegria, a alegria anda sempre enviagado Andou em uma alegria, anda sempre consolado Tem cuidado no beber, o mal na casa alheia Para não ficar estandado, o mal na casa alheia Pode alguém ficar a sofrer, o mal na casa alheia Se ele tornar-se em mal criado Que a alegria, a alegria anda sempre enviagado Andou em uma alegria, anda sempre consolado Que a alegria, a alegria anda sempre enviagado Andou em uma alegria, anda sempre consolado Não sei se ele venera, ao Rio, ao Rio, ao Rio Não sei se o bim vai baixar, ao Rio, ao Rio Há quem já está a esperar, ao Rio, ao Rio Para fazer a liberdade Que a alegria, a alegria anda sempre enviagado Andou em uma alegria, anda sempre enviagado Que a alegria, a alegria 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 anda sempre enviagado Para não ser diferente E assim como a festa Arrimar esta gente E é toda uma alegria Que aqui neste dia Iremos passar E a beira de Nutella E a manhã de Nutella A gris-me do ar Vem-te a vista que ele tem É verdade Quando não está no guairo Com certeza É bonito de se ver Os amigos a comer Todos à volta da mesa Para não ser diferente E assim como a festa Arrimar esta gente E é toda uma alegria Que aqui neste dia Iremos passar E a beira de Nutella E a manhã de Nutella É este lugar Temos por aqui uma adega Mais fresca Que boa para distanciar E a galera E a manhã de Nutella Porque o que tem Não ser verdade Que o que tem E o que tem E os ouvidos A gente Sabe Amém. 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 Amém.